E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Sabote Fute. Família, hoje vamos estar reagindo a mais uma paródia de fute paródias. A paródia da Champions League, já que teve Champions League essa semana. Teve muito assunto aí no mundo do futebol, o Messi decidiu e o Cristiano Ronaldo decidiu mais ainda. O nome da paródia é Champions, Messi e CR7 decidem. Vini Jr. Destrói, paródia do Mato E, Anos Luz. Galera, antes da gente ir pro Act, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezinho, ativar o sininho da notificação, que fortalece demais, família. Agora vamos ver aí como é que foi o show dos caras, vamos ver se essa paródia tá braba, bora lá. Olha, tem o Vini aqui, ó. Slenda. É, é, é. Vini Jr. é top 3, hein. Voando esse anto, hein. Nossa, o Salah tá voando, hein. O melhor jogador do início da temporada, galera. Chora mais, menino. Mbappé destruiu, perdeu um pênalti ainda. Mbappé destruiu, perdeu um pênalti ainda. Saiu mais, menino. Nossa, o Manchester City atropela todo mundo. Saiu muito louco aqui nessa rodada da Champions. Nossa, o Chelsea voando daço, galera. Nossa, o Chelsea voando daço, galera. Nossa, é um viciado o Loliar Bahia de Munique, cara. Cara, são surreal, mano. Galera, se inscreve no canal aí e deixa o likezinho, hein. É, afinal, não curti muito não, não me encarnei. Mas, fim da paródia aí, família. Teve muito gol top, cara. Nossa, o Keita fez um golaço ali pelo Liverpool. O Salah também fez um gol bonito. Então, teve muitos golaços aí na Champions League. Vou falar um pouco agora do PSG. O PSG que ganhou no sufoco, cara. O Mbappé jogou muito. O Messi também jogou demais. Tanto que ele fez dois gols. Fez o gol de cavadinha aí brabo. E o Mbappé depois acabou perdendo um pênalti no último minuto de jogo ali. Isolou, estilo Roberto Baggio aí. E o outro jogo também pica foi o do Manchester United. O Manchester United levou um baile no primeiro tempo. Saiu perdendo 2x0. E no segundo tempo conseguiu fazer três gols com o Cristiano Ronaldo decidindo aí nos minutos... 81 minutos de jogo. Subiu lá em cima do segundo andar. Tame! Caixa do Homem decidiu mais um jogo. Parece brincadeira, mano. E galera, se você gostou desse react, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele likezinho aqui. Fortalece e me ajuda demais, beleza? Então tamo junto, falou família. Até o próximo vídeo.